Que tal um sobrevoo paradisíaco sobre o rio Tocantins e a barragem da Hidrelétrica na divisa entre Estreito do Maranhão e Aguiarnópolis, no Tocantins? Curtiu? O problema é que a aterrissagem tinha que ser no alvo, com precisão e valendo pontos. Pois é, essa sensação foi a tônica do primeiro campeonato de paramotor do Tocantins, que foi realizado na cidade de Aguiarnópolis, na Ilha Cabral, no rio Tocantins, que foi a escolhida para a realização do evento. Antes da disputa, teve oportunidade para quem nunca havia voado. A sensação estava descrita no rosto dos participantes. Cara, é incrível, foi massa demais. Mas quem quiser vir aqui, ó, recomendo, os caras são bravos. Meu Deus, tá doido, bravo, bravo. Mas, antes de voar, tinha que aprender um pouco dos movimentos, que já davam uma dica da adrenalina. A sensação é como se tivesse realmente de cima. Você puxa o badó de um lado, ela obedece os comandos direitinho, como se tivesse normal mesmo, voando um motor normal mesmo. Pronto, essa foi a receita do sucesso no campeonato que aconteceu nos dias 8 e 9 de julho, reunindo alguns dos grandes nomes do paramotor brasileiro. A competição contou com a participação de atletas do Tocantins, Maranhão, Pará, Piauí, Pernambuco e Santa Catarina. Feras da modalidade, que deram a inspiração a todos, realizando acrobacias aéreas. Feras da modalidade, que deram a humanidade. Inscreva-se no canal.